Primeiro sindicato dos servidores municipais, agora é a vez dos enfermeiros cruzarem os braços na luta por melhores condições de trabalho e aumento salarial. A paralisação dos enfermeiros tornou ainda mais complicado, o que já está muito complicado. E como está difícil a situação no maior hospital público do estado. A mãe de Dona Edna levou uma noite toda para ser atendida. Às que horas sua mãe chegou aqui no hospital? Nove horas da noite. Que horas foi atendida? Nove horas, de hoje, da manhã. Mais de doze horas então? Quase. No corredor? No corredor. Eu caça ela no hospital, tal dia, fui encontrar no último lugar, no corredor, lá no fundo. E nada, no enfermeiro? De enfermeiro, e eu perguntando, e eu atrás, e eu atrás, não, é já, é já, é já, e esse é já. Ainda tem um exame para fazer e ela, desde onde você comeu, nada. Essa é a realidade de quem depende do SUS. E o mais delicado é que os 30% dos profissionais que estão trabalhando durante a greve não são suficientes para atender a todos. Tem muita gente, muita gente, tem gente demais. As imagens mostram a realidade no HUT. É gente no chão, não há macas para todos, os corredores estão lotados e não há copos sequer para os pacientes e acompanhantes beberem água. Este rapaz fez uma análise da situação para a nossa equipe de reportagem. Aonde que está indo os nossos impostos? Um Brasil desse, que tanto paga imposto, que tanto o governo pega, leva dinheiro e tira dinheiro da gente. É no feijão, é no arroz, é na gasolina. Se você for ali agora, numa lanchonete, comer alguma coisa, você já está pagando imposto. Para onde que está indo esse dinheiro?